Bem-vindos ao canal Cura da Sindrome do Pânico, vídeo de todos os dias. Se você é novo por aqui, clica em sobre a última aba do canal, lê as informações aqui antes de ver os vídeos. Se inscreva nesse canal, aproveita aí, clica aí no sininho para receber todos os vídeos, todas as notificações. Hoje eu quero falar de suplemento novamente, né? Quero dizer para vocês que suplementos podem fazer mal à saúde. Vamos conversar então um pouco sobre isso. Bem, suplementos podem fazer mal à sua saúde. É verdade? Bem, não é mentira, né? Mas também não é uma verdade tão absoluta. Claro que qualquer tipo de suplementação você deve consultar um médico e deve consultar principalmente um médico nutrólogo, que é aquele especialista em alimentação. Eu quero trazer para vocês uma discussão aqui da importância que a televisão, a mídia dá a certos tipos de suplementos. Eu não vou citar aqui emissoras, mas vocês sabem muito bem de quem que eu estou falando, de quais programas provavelmente eu estou falando. E dizem que suplementos podem fazer mal à saúde. Como se... Olha, a relação que eu vou fazer é muito direta. Como se os remédios não fizessem mal à saúde. Eu vejo muitos e muitos e muitos depoimentos dizendo que suplementos salvaram a vida da pessoa, que os suplementos tiraram a pessoa da depressão, da ansiedade. Não sei o que a pessoa fez, tá? Não, mas eu vejo muitos depoimentos dizendo aí, elogiando o doutor Laí Ribeiro, falando sobre os suplementos naturais, não os suplementos sintéticos, tá? Suplementos naturais. Então, antes de você fazer o uso de um suplemento, pesquise bastante, leia bastante depoimento. Veja quais são os melhores suplementos, quais os riscos que você pode ter. Agora eu quero fazer aqui uma crítica, né? Eu, claro que suplementos, assim como a alimentação, pode fazer mal à saúde. Se você comer banana demais, talvez possa te fazer mal. Mas eu acredito no seguinte, a probabilidade de um suplemento te fazer mal é mínima. Claro que só um médico pode te dar a certeza disso, que isso também vai depender de como está a sua saúde. Agora eu quero fazer uma crítica, né? Que é o seguinte, as pessoas, né? As pessoas, a mídia, os programas e até determinados médicos, que muitos nem entendem de suplemento, não sabem nem o que é um ômega 3. Eles falam pra você que isso pode fazer mal à saúde. Só que, portanto, entretanto, eles te passam um antidepressivo no estalar de dedos. E aquilo pode te fazer muito, olha o que eu tô te falando, pode te fazer muito mais mal do que um suplemento alimentar natural. E, geralmente, geralmente o médico não te fala isso. Porque eu consumi dois tipos de antidepressivos diferentes, que eu lembro, não sei se eu consumi mais. E o médico não falou dos riscos, ele não falou, olha só, isso daí pode te fazer mal. Ele simplesmente receitou e me passou a receita. E isso eles fazem com muitas e muitas pessoas. Agora, na hora de passar um suplemento, eles viram pra você e falam, olha só, isso aí pode te fazer mal. Não digo nutrólogo, um médico nutrólogo nunca vai te dizer isso. Mas um clínico que não sabe nem o que é magnésio, não sabe nem o que é um DHEA, não sabe nem o que é um pregnenolona. Porque eu ainda vou fazer um vídeo aqui do médico do SUS que me atendeu e que não sabia nem o que era pregnenolona, que isso daí é básico de medicina. De repente, não sei nem se ele é formado, porque hoje no Brasil você sabe como é que é, né? A corrupção é uma coisa impressionante. A gente vê aí médicos que não são médicos atendendo, a gente viu aí a doutora Bumbum que foi presa, entendeu? Então, é uma questão, assim, de, sabe, eu fico abismado dizer que um suplemento pode te fazer mal, mas na hora de te passar um medicamento, ele não diz isso, pode te fazer mal. Vamos para a internet, que eu quero ler a bula aqui da paroxetina, da fluoxetina, que é um dos mais receitados, né? Estou aqui no site aqui, do Consulta Remédio, eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Porque não sou eu que estou falando isso. É o site, se você pegar aí, tiver algum amigo seu que tiver a fluoxetina, você pega a bula que você vai ler a mesma coisa. Então, quer dizer, ó, reação muito comum, muito comum de acontecer, diarreia, náusea, fadiga, incluído astenia, dor de cabeça, insônia, despertar cedo, insônia inicial, insônia de manutenção, síndrome gripal, faringite, sinusite. Essa síndrome gripal aqui, eu acredito, vale a pena lembrar, estou falando aqui como paciente, não sou da área da saúde, não sou médico, não sou enfermeiro. Você pega as informações e leva para o seu médico de confiança. Síndrome gripal, sinusite, por quê? Porque destrói a sua imunidade. Você está colocando uma substância, né, que segundo o doutor Lair Ribeiro, é um ET dentro de você, que o corpo não sabe o que fazer, começa a atacar aquilo, né, te dá diarreia, acarreia, seu sistema imune vai para o espaço, que está ocupado, trabalhando demais para tentar botar essa substância que não é reconhecida no universo, através de um comprimido, e você tem essa reação muito comum. Agora, ó, reação comum, reação comum, comum de acontecer. O que é a reação comum? 1 entre 10, 10 pessoas, mais ou menos, ó, menor ou igual a 1 e 10. Então, temos palpitações, visão turva, eu tive visão turva, boca seca, tive boca seca, dispepsia, vômito, califrio, tremor, diminuição de peso, diminuição de apetite, distúrbio de atenção, vertigem, letargia, sonolência, nem terminei ainda, e o médico não fala nada disso para você. Hipersonia, sedação, tremor, eu tenho tremor, eu não tomo mais medicamento desde 2012, tenho tremor até hoje na mandíbula. Sonhos anormais, pesadelo, ansiedade, diminuição da libido, graças a Deus minha libido voltou, porque quando eu tomava paroxetina, minha libido foi para o espaço, incluído perda de libido, perda de libido, reação comum de acontecer, nervosismo, cansaço, tensão, micção, distúrbio de ejaculação, disfunção da ejaculação, ejaculação precoce, retardo na ejaculação que eu tive também, ejaculação retrógrada, sangramento ginecológico, incluindo hemorragia uterina na sede, disfunção uterina e sangramento, hemorragia genital, menometromorragia, meno sei lá o que, regia, hemorragia, hemorragia uterina vaginal, disfunção erétil, bochedo, erupção cutânea. Gente, a lista não para, isso daqui é uma reação comum da fluoxetina. Ainda tem reação incomum, reação rara, não relatada, mas uma titica de coisas que podem acontecer se você usar o cloridrato de fluoxetina. Eu não estou inventando não, gente, isso aqui está na bula, está na bula, eu não estou falando aqui, ah, eu estou inventando, não, isso está na bula. E quando o médico te passa isso, ele não te diz isso. Então, quer dizer, estou fazendo aqui uma crítica, na verdade, uma crítica dos suplementos alimentares que, tipo, a probabilidade de te fazer mal é mínima, como eu te falei, claro que você tem que consultar o médico, mas a probabilidade de te fazer mal, eu acredito que seja mínima. Entendeu? E o médico nutrólogo, ele vai te confirmar isso. Vocês vejam o vídeo aí do Ciebra, do Laí Ribeiro, que eles falam bastante sobre suplementos. Eu trago aqui a crítica, eles falam o quê? Como vai funcionar para você? E aqui eu trago a crítica. É incrível a mídia dizer para você, ah, o suplemento pode te fazer mal, né? E uma pessoa de Harvard, né? Fui dar uma palestra lá, disse que o óleo de coco faz mal. Claro que é a mesma coisa que eu defendi anteriormente. Eu não defendo o uso de remédio. Defendo se você realmente tiver que tomar. Por exemplo, você caiu, quebrou o dedo. Meu filho, nada que você comeu ou fazia vai levar a sua dor. Então, você tem que tomar algum remédio que alivie a sua dor, né? Então, tem certos momentos que você tem que tomar medicamento. Mas eu não sou a favor do medicamento contínuo. Mas, só quem pode avaliar isso é o médico. E o peso que é dado para a medicação antidepressiva principalmente e os suplementos é um peso muito grande em cima do suplemento, né? E um peso pequeno em cima do antidepressivo. Ah, se o médico prescreveu, você pode tomar tranquilo. Mas aí, se você tiver um efeito colateral, né? Permanente, digamos assim. Meu amigo, ninguém vai fazer nada por você, não. Nem o médico, nem a fabricante, nem nada. A não ser que você vá daqui para os Estados Unidos e lá nos Estados Unidos processe a indústria farmacêutica. Aí pode ser que nos Estados Unidos a coisa funcione. Pode ser que dê alguma coisa, né? Porque Brasil sabe como é que é Brasil. Eu não confio em nada que tem aqui no Brasil. Então, galera, é isso. Vamos falar um pouco aí de suplemento. Falar um pouco dessa relação aí da mídia, né? Que cisme em meter bronca nos suplementos alimentares. Falam que tudo far mal. Há whey protein far mal, óleo de coco far mal, magnésio far mal, ômega 3 far mal. Como se um comprimidinho de fluoxetina não fizesse trilhões de vezes mais mal do que o efeito colateral de um suplemento. Impressionante. Mas, consulte aí o seu médico, tire suas dúvidas com ele e leve essas informações para ele. Vou ficando por aqui. Dê uma olhadinha na playlist aí. Tem vídeo pra caramba. Entre em contato comigo. cura da síndrome do pânico, cura da síndrome do pânico, arroba de e-mail.com Compartilhe as coisas lá que tem lá no Facebook. Facebook.com barra cura da síndrome do pânico. Já deixou a mensagem lá pra mim também, tranquilão. Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. E compartilhe o canal pra ajudar o canal a crescer, né? Gostou do vídeo? Deixa aquele joinha maneiro. Deixa aí o seu like. E a gente se vê aí no próximo vídeo, no próximo momento. Aquele abraço. Tchau.